Então não, claro. Porque os jornalistas antigamente, como tu estava a dizer, sendo de direita ou de esquerda, tinham uma opinião e emitiam a opinião. Eu não sei se hoje é um bocado com má política, eu já nem sei o que é que... o que é que diferencia o PS do PS dedo? Eles querem estar lá no poder, não é? A oposição, seja de um lado ou do outro, é uma coisa ridícula, porque a oposição é só para dizer mal. Eu nunca vi ninguém da oposição dizer assim, porra, isso é uma ideia do caraças para o nosso país, bora lá. Não, é teu, não, então está mal. Eu faria... não é, vamos todos juntos fazer um país melhor. Não, é, vamos fazer um país mas sem aqueles. E o jornalismo eu acho que é um bocado, vai, tu lês um jornal e aquilo, pá, eu já nem sei, pá, não sei. Os artigos de opinião também têm medo, não é? Porque escreves um artigo de opinião em que és mais duro, pá, será que eu vou ter emprego... para o mês que vem, não é? Ou será que isto vai correr bem ou que vai correr mal? Ah, não sei. E eu tentava ler um artigo da... daquela jornalista da Felgueiras, que já sabia os dados todos e que a diretora da RTP não deixou aquilo... Sei lá, que a TAP distribuiu dividendos, um milhão e tal, quando deu não sei quantos milhões de prejuízo. E eles tinham aquilo tudo, a informação... Ah, isso é jornalismo. A diretora não deixou aquilo sair. Não é relevante. Não sai. Tchau, tchau.